Música Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e promover a inovação. Às vezes parece estranho que compartilhamos nosso planeta com pessoas que vivem de forma tão diferente. Em muitos países emergentes e nas áreas rurais dos países desenvolvidos, milhões de pessoas não têm recursos para produção agrícola, nem serviços de telefonia, nem estradas. Você imagina viver assim? Todo mundo deveria ter acesso a infraestruturas sustentáveis e de qualidade e trabalhar numa indústria sustentável com os processos limpos. Isso aumentaria a produtividade e a renda, melhoraria o acesso a serviços básicos e ajudaria a proteger nossos ecossistemas. Tudo está unido. É possível se atuamos agora. David Ward reagiu de forma inspiradora depois do diagnóstico médico de que seu sangue estava contaminado pela exposição aos materiais de construção. Ele decidiu trocá-los por outros menos nocivos, para melhorar a sua saúde e a dos demais trabalhadores. Ele investigou sobre como utilizar a palha e criou uma colheitadeira para fabricar tijolos sem os procedimentos industriais convencionais. Um sistema barato, fácil de usar e que respeita o meio ambiente. Você também pode começar hoje mesmo, muito melhor do que amanhã. 1. Participar em campanhas educativas com pedestres ou oferecerem acompanhar a estudantes no caminho para a escola e respeitar as normas de segurança rodoviária. Algo tão simples como isso garante sua segurança e faz que contamine meio em menos. 2. Doar seus celulares e computadores antigos. Você pode ajudar muitas pessoas a melhorar suas habilidades e prolongar a vida útil dos seus eletrodomésticos. 3. Na hora de construir e reformar sua casa, impulsar soluções sustentáveis a longo prazo e respeitosas com o meio ambiente. 4. Você gosta das novas tecnologias? Ajuda as pessoas que estão dando os primeiros passos com o voluntariado tecnológico. Você pode colaborar de forma online, dando palestras e dinamizando grupos virtuais. Há um montão de opções. 5. Financiar projetos que forneçam infraestruturas para as necessidades básicas. Você sabia que há projetos de crowdfunding que impulsam a criatividade, a tecnologia e a inovação? O momento é agora!